Oi gente, bom dia! Ó gente, são 5h40 da manhã, hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro e já estamos aqui a todo vapor. Na verdade, já estamos não, gente. Eu acabei de acordar, só fiz lavar o rosto, acordei com esses barulhos aqui, ó, que vocês estão escutando, ó. Aí, ó, André, gente, já está aqui a todo vapor. Hoje ele acordou cedo, que diz ele que quer tentar, né, levantar essa parede, né, a gente gastar o restante dos tijolos todos que tem. Bom dia, como assim? Oi? Você que falou, se não levantar, nós não vamos embora. Eu falei assim, gente, se a gente não vai finalizar essa parede, a gente não vai embora, não, só vamos embora depois que deixar essa parede pronta. Por quê? Não tem condição, gente, da gente ir embora e deixar a parede por fazer. Aí, hoje eu acordei com ele já assim, ó, gente. Ele tomou banho, viu, gente? Ontem ele estava limpo e tudo, é porque ele vestiu a mesma roupa suja para economizar roupa, mas ele tomou banho. Ontem, é, olhando assim, está parecendo que eu dormi com um porquinho, mas não, ele tomou banho ontem. Aí, gente, ele já está montando os andames aqui, ó, já vou até ajudar ele agora também, mas ele já está finalizando os andames aqui. Mas vamos começar, né, gente? Vamos começar mais um vlog, mais um dia de trabalho aqui na construção, para a gente levantar essa parede aqui e deixar ela toda pronta. Hoje, para a gente ir embora, se Deus quiser. Olha, gente, a André até já colocou ela aqui, porque para lavar, a André já deixou ela nesse lugar aqui, ó. Já andou com ela um pouco para fazer o teste, né, um testezinho dela de funcionamento andando e funcionou boa demais, gente. Aí, ela já está aqui, ó, já no caminho de casa, já na porteira prontinha para ir embora para casa, ó. A André deu só um pequeno banho nela, porque como era de noite, não tinha nem como limpar ela bem limpa, né? Porque já estava escuro e tudo. Hum? Que foi? Ah, é, olha lá, gente. André, vem, chega a ver a banana no rabo, né, porque ele não tinha me visto hoje, não. Bom dia. Bom dia. Olha, eita, eita, branque, branque. Bom dia. Ele sobe em cima da gente. Jesus, André, tá parecendo que ele tem um ano que não me veio. Sabe o que foi que aconteceu, André? Que ele acordou hoje só, viu, tu? Olha aqui, gente do céu. Meu Deus. Foi mesmo. Ah, André, era mesmo. Olha lá. Meu Deus do céu. E ele é pesadão. Tá bom, tá bom, tá bom, banquinho. Já deu muito amor. Já deu, já deu, já deu. Tá branquinho. É porque antes a gente tava arrumando, ele achou que a gente ia embora mesmo, já que tava arrumando de noite. Olha. Olha, André. Ele vai correr de novo pra lá, ó. A gente não foi embora não, branquinho. Pronto. Eita, meu Deus do céu. Olha. Foi. Olha lá, olha lá correndo, ó. Fazendo brincadeira, ó. Olha lá. Olha lá a estrada. Eu nunca vi. Esse cachorro parece até que é meu. Uá. Olha ele lá. Parece até que é meu. Eita, eita. É porque ontem a gente arrumou a caminhonete. Era de noite. Eu acho que ele achou que a gente ia indo embora mesmo. Aí, gente, voltando aqui, né? Deixando branquinho. Pra lá, né, branquinho? Conseguimos arrumar também um pouco aqui da bagunça, mais ou menos. Porque tava muito bagunçada aqui ontem. Aí colocamos uns trem aqui. Queimamos. Tá com sono? Ah, eu tô esperando você pra nós arrumar. Ah, então vamos, vamos. E aí queimamos aqui, gente. Essa é uma baguncinha que tinha. Antes de eu arrumar as coisas, gente, eu vou ajudar a André aqui já. A colocar aqui os andanhas. Vamos fazer a massa, né? Também. Eu tenho que pegar, gente, os tijolos, ó. Que ainda estão lá. Que ainda estão lá. Que ainda estão lá. Ó, gente. Graças a Deus, trouxe os últimos tijolos. Foi esse aqui do carrinho. Eu vou deixar ele aqui. Quando o André for precisando, eu vou pegando e vou entregando pra ele. Coloquei aqui também no chão. É, ali também, ó. Eu saí espalhando mais por aqui pra ficar mais fácil. Pra ir entregando, pra ir dando pra André. Ele já começou. Aqui já, ó. Agora é seis e meia da manhã. Mas ele já tava aqui. Era falando que se eu não fizesse o café, ele já ia parar. Hoje, gente, seis horas da manhã, André, tava aqui falando que se eu não fizesse o café, ele já ia parar. É, porque tava com fome. Mas ele já organizou tudo aqui. É, e aí vai dando o tempo de eu ir arrumando o café. Enquanto ele não usa os tijolos todos que tem aqui. Agora eu vou descer aqui, gente, embaixo. Pra mim pegar umas mandioca. Pra mim fazer no café da manhã. Pra mim fazer, pra gente tomar café da manhã. Vou levar essa vasilha aqui. Porque eu coloco dentro e trago. Eu vou tirar a mandioca aqui, ó. Vou pegar esse pé aqui. Eu vou tirar a mandioca aqui, gente, ó. Olha, tamanho. Aqui embaixo ainda ficou. Esse aqui eu vou levar e vou colocar junto com outros pés. Tem ali? Acabou que eu ainda cortei. Tem. Trouxe a mandioca, gente. Já, agora eu vou lavar. É, eu vou aproveitar e vou lavar todas logo. Porque levar pra cidade, pra lavar lá, é bem complicado. E também, gente, eu já vou até de cascar aqui também. Aqui tem mais espaço pra jogar... Ui, a torneira fica caindo. Pra jogar as cascas. É, e tudo. Lá na cidade não, é mais complicado pra jogar lixo. E é a que eu vou cozinhar pra mim, André. Como só eu e André, e o Branquinho... O Branquinho não gosta muito de mandioca, não. Só com margarina. Mas eu dou um pouquinho a ele. Aí eu vou cozinhar só esse pouquinho aqui, porque se não sobra muito, e aí tem que jogar fora. Aí eu vou cozinhar essa aqui pra mim e André tomar café. E essa dali eu vou lavar daqui a pouco, ó. Mas, olha, já tão lavadinha aqui. Só tirar daqui e passar pra uma sacola. Vou deixar essa aqui. O fogo eu já acendi, mas ele tá querendo apagar de novo. Coloquei aqui uma água pra fazer o café. Acuei o café, gente. Mas deu trabalho esse café. Ficou uns 30 minutos aqui no fogo. Pra poder ferver. Eu até falo, mas André, café é uma das coisas que mais demora pra ferver. Aí eu coloquei aqui já a mandioca. Não coloquei o sal ainda. Daqui a pouco eu coloco. E eu fiz bala de café, gente. Do jeito que vocês deixaram nos comentários até. Essa daqui é a outra antiga que eu fiz. Que não ficou muito boa. Vou até jogar esse resto aqui. Eu tinha feito essa, né? Aí você ia até deixar nos comentários que se eu fizesse o caramelo com açúcar e colocasse o café, ficaria bem melhor. Aí ontem eu tava doida, gente, pra comer bala. E essa daqui já não tava muito boa, né? Vou até jogar ela. Já tava ruim. Na verdade, ela nem ficou muito boa. Aí eu fui, queimei um pouquinho de açúcar. E coloquei o café da garrafa mesmo. Tomou? Tomou café. Ficou bom? Ficou bom? Porque tem dia que ela implica comer o café. Ficou bom? Aí eu... Dez horas de fome. Dez horas não. Mentira, não é nem oito horas, gente, ainda. Aí eu peguei... Fiz o caramelo com açúcar mesmo. E peguei um resto de café que eu tinha na garrafa. E coloquei dentro desse caramelo, né? E deixei apurar. E coloquei aqui, gente. Mas ficou muito bom. Coloquei, na verdade, em outra vasilha. Fiz as bolinhas. E deixei aqui. Mas o problema é que eu não untei o prato com óleo. Agora, quem disse que eu consigo tirar isso aqui, gente? Ó, gente. Não sai pra nada, ó. Tá vendo, ó? A mandioca já cozinhou, gente. Eu já até tirei, ó. Eu vou tirar a água dela. Daqui a pouco eu escorro ela. Coloquei o óleo aqui também pra esquentar, pra afeitar o ovo já. Eu ia fritar na frigideira. Mas a frigideirinha é tão pequena que aí eu preferi fritar aqui mesmo, nessa vasilha grande. Pelo menos pega mais ovo. Porque ter que tá fritando de um em um é ruim. Coloquei um pouquinho de sal. Aproveitar e já vou escorrer também a mandioca aqui. Vou escorrer aqui nesse escorredorzinho meu. Ó o tanto de prato sujo que eu tenho que eu vou lavar daqui a pouco. Vou só tomar café e lavo esses pratos. Isso aqui, gente, é o doce ainda, ó. Com a água que eu coloquei. E aí ele tá assim. Tá aí, mas acho que ele não vai descoisar hoje, não. O café já tá pronto, viu? Já. Mas como você é eficaz, você vai gastar primeiro a massa toda, né? Como você é muito trabalhador, você vai gastar primeiro a massa que tem no carrinho todo. Que buraco vai jogar? Que buraco. Ué, na parede. Ó, gente, ele já tá aqui na última da janela também, pra colocar já o trenzinho da janela. A de lá também já finalizou da janela. Hoje ele tá eficiente, viu? Você não vem comer agora? Eu vou. Eu vou comer agora porque eu tô com fome. Vou comer, gente. Vou colocar o meu enquanto a mandioca não esfria. Porque eu quero colocar com manteiga, com margarina. E aí, senão ela vai esfriar. Eu coloquei aqui, gente, os pratos. Aqui, aí eu coloco eles, é, emborcados assim. Porque aí eles não pegam poeira dentro deles. Aqui, ó. E aí eu coloco eles emborcados. Mas geralmente eu passo uma alguinha também quando vai comer. Aí eu costumo passar água também. Mas eles estando emborcados, eles facilitam muito. Ó, a água vai sair aqui. É pra facilitar, gente. Porque senão, não tem como, ó. Aí eu já deixo a mangueira assim. Pra aproveitar já e passar água no meu prato e no de André também. Vai ficar ali caindo aí, ó. Nossa, ficou muito bom essas coisas aqui. Facilitou demais. Ó, ele fica limpinho, tá vendo, gente? Não pega poeira dentro dele pelo fato dele estar emborcado. Prontinho. Prontinho. E ovo. A margarina já tá, gente. É um pouco até derretida, né? Por conta do calor. Hã? Vou tomar água pra encher um pouco a barreira. Nossa senhora. Sou frix, 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 frix. Isso é o quê? Isso é o quê? Frix. Frix? Como é que chama aqueles que dão de água comer? Vocês viram, né, gente? Isso é o quê? Eu sou... Não é fitness, não? É, isso aí. Isso aí que eu tava falando. Vocês viram, né, gente? Frix. Frix. Vou colocar o meu aqui, gente. Agora me comem. A água tá boa. A água tá fresquinha, André. Isso. Eu não tomo remédio hoje, né? Tomou não, André. Você tá precisando mesmo. Ó, gente, aqui. Vamos tomar café da manhã. Aqui o meu cafezinho da manhã. Ué, agora são oito e um pouquinho. Não vem, não. Aqui, ó, gente. Nossa, mas tá bom demais, ó. Na época eu tinha um pequeno café, costumava ser cinco horas. Nossa, eu não sei que pequeno era esse que você era, não, uai. É. Aqui, ó, gente. Vamos comer agora, né? Ó. Vamos tomar nosso café pra depois trabalhar. Tem uns grandes, não é? Hã? Tem uns grandão. Vou olhar. Eu acho que esses aqui é, né? Aqui outros, parece ser grande. Esses aqui também parece. É só dois. Ué. Saiu o trêsinho lá agora. Saiu? É só um. Ó. Ah, gente. Nossa, dessa vez ele saiu feio, viu? É. Aí deram tudo. Mas, é, 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 isso aí tá tudo. Não, do jeito que ele saiu, não. Não é. Não é. Agora eu pus. Acabou. 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 Vamos lá. 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 Já finalizamos, gente, aqui a parte aqui da sala e da cozinha. Assim, finalizamos mais ou menos, finalizamos com cimento e praticamente, gente, com os tijolos. A gente achava que os tijolos iam dar, mas não deu. A base comeu quase todos os tijolos, aí vamos ter que comprar mais uns 500 tijolos ainda. Gente, eu nunca vi. Tudo que a gente compra para construção é pouco, tudo, mas ainda falta, gente, tijolo para levantar essa parede aqui. Enfim, eu vou mostrar para vocês, para vocês verem como que está agora, mas pelo menos a gente já deixou a janela tudo no formatinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu vir até aqui para fora para vocês verem. André, gente, como sempre, né, eu acho que ele devia estar com saudade, tá aqui, ó. Ele agora está mexendo no ventilador, para a gente ir ventilado, né? Eu estou no cansaço hoje, estou destruída. Olha aqui, ó, destruída. Gente, vim até aqui para fora, porque aí dá para vocês verem melhor, né, como que está, gente, ó. Daqui olhando assim, olha, já deixou aqui a janela, tudo certinho no lugar. É como eu já falei, gente, aquela parte ali, ó, debaixo da janela vai ficar, é assim, né, porque ela é mais baixa a cozinha, por conta do degrau que vai ter para entrar para dentro, então, para entrar para a sala, no caso, né, da cozinha para a sala vai ter um degrau. Aí, por isso que ela é nesse formato aí, né, mais baixo, é doido, tem, ó, o branquinho lá, até o branquinho. Está olhando, gente, está curiando também, ó. A janela da cozinha, ela é mais larga, ela é de 1,20m, porque eu quis... Olha, entrando para olhar também. Porque eu quis, gente, deixar ela de 1,20m para ficar uma janela maior. E ficou assim, ó, está vendo, gente, aqui, deixa eu vir para cá, para vocês verem daqui, ó. Aí, ainda falta, André, levantar essa parede aqui, ó, André vai levantar, terminar essa paredinha e vai passar uma viga aqui, ó, nessa parte aqui para cá, para outra paredinha que ele vai colocar aqui, né, isso aqui vai ficar assim, uma paredinha ali. É assim, está bonito, branquinho. O que é que você achou? Hã? O que é que você achou, rapaz? Ele não está gostando, porque eu acho que ele já sabe que a gente vai embora. E os tijolos também não deu para terminar a parte ali, ó, da porta da cozinha, porque só sobrou, gente, esses pedacinhos aqui, ó. Esses aqui, tijolos feinhos e aqueles lá também. Tem mais cimento, não tem mais nada, né, tem só areia também, né, o fogo que tem aqui. Agora, gente, deixa eu vir aqui para frente para mostrar ela de longe, né, assim para vocês verem como que ela está de longe, porque eu acho que não deu para vocês verem. Eu vou mostrar aqui de longe. Ó, aqui, está vendo? Quando estiver toda rebocadinha, com telhado e tudo, gente, nossa, vai ficar muito bom. E é como eu falei, gente, está vendo? Os tijolos que temos que comprar, né, que vamos comprar mais 500, é para poder altear aquela parte de lá, ó, ainda todinha, onde está aquela barra de ferro lá. Ó, dali, ela vai ser levantada mais dois tijolos, né, dessa parte aqui, ó. Ó, ela vai ser levantada, gente, mais dois tijolos, está vendo? Ali em cima, há mais que essa aqui. Aí, é por isso que vamos ter que comprar mais 500 tijolos. Aí, agora, né, Branquinho? Agora, gente, eu vou dar uma arrumadinha aqui rapidinho na cozinha, né, porque está tudo muito bagunçado. Aí, eu vou lavar esses pratos. Olha, gente, aqui não pode deixar nada de... Ó, o tanto de Europa que tem aqui, ó, de café. Eu já vou ter que pegar uma mangueira e jogar água aqui. Olha a quantidade. Meu Deus do céu, isso aqui é uma picada disso aqui, a ave-maria. Gente, já joguei tanta água aqui nessas abelhas, e agora que eu fui perceber que elas estão assim, era por conta daquela vasilha de doce que eu coloquei aqui. Olha a quantidade que está tendo aqui. André está tentando agora ver se faz fumaça ali, ó, para ver se tira. Ó, gente, já pegamos o milho. André já trouxe até para cá. É, e praticamente acabou já, não foi, André, o milho? Completamente, gente, já acabou o milho. Esses pés aí que vocês estão vendo, praticamente não tem milho mais. É só para a gente quebrar eles de novo, depois e tirar daí, porque já comemos, gente. Eu acho que esse aqui é o último. Já tem alguns, né, em contra. O ruim dele é que ele deu umas espigas pequenas. Não é muito grande também, não. Já tem uns aqui quase secos. Aqui, mas enfim, cozinhando na panela de pressão. Os meninos comem, eu também como. E aí depois a gente tem que só quebrar esse milho agora, né? Os pés. E agora, gente, eu vou já... É... Anda, está com medo do pão, o resto do pão, né? Não. Não, o meio está suado. Eu vou agora, gente, lavar os pratos. Aqui, ó, as abelhas já saíram, ó. Tem umas mortas aqui que morreu. Teve umas aqui que morreu com água, né? E agora eu vou lavar aqui esse prato para deixar... Não deixar muita bagunça aqui, né? Lavar esse prato rapidinho. Tem umas xícaras aqui cheias de abelhas. Ela ficou todo café mesmo, que elas estavam aqui, ó. Foi isso mesmo. Tem gente que pra isso. Tem gente que se fosse hoje. É isso mesmo. Ih, elas que agora viram. Ixi, o que elas estão aqui. Olha, a gente já perdeu dinheiro. Tá. Sim. Tudo bem. Tô bom. É, eu tô esperto. É, eu sei, eu tô, eu tô. Juntar areia e cobrir ela de novo, porque ela está um pouco bagunçada. Se a santinha precisar ir, na verdade se tivesse cimento iria. Claro que eu tomo, mãe. Nossa senhora. Ô mentiroso. Para André banho tem que lavar cabelo, nunca vi dizer isso. Nossa, vai cair atrás. Tem que ter muito cuidado porque já tem um sapo aqui. Já lavei todos os pratos, gente, e guardei também. Guardei aqui e cobri com um pano e já guardei as outras coisas lá dentro de casa. André já foi até tomar um banho. Agora eu desocupei essa sacola aqui de arroz para colocar as mandiocas que eu tinha deixado elas aqui na água, né? Aí elas continuam branquinhas assim, ó. Porque estava na água, eu vou colocar elas aqui na sacola para me levar para casa. Já estava até esquecida que eu também vou levar umas roupas sujas que eu tenho. Vou levar a garrafa de café também já, já vou colocar aqui. E outras coisinhas, carregador, essas coisas que eu trouxe. Essas garrafas também vão, mas só que elas vão solta. Acho que se a gente encontrar uma sacola, coloca. Se não encontrar, vai solta, né, dentro lá do carro. E eu coloquei aqui, ó, gente, naquele móvel aqui que vocês viram que estava aqui com vasilha. Eu coloquei esse pano aqui em cima por conta da poeira. E as coisas de comida eu levei lá para dentro de casa. E vou deixando essa partezinha aqui assim, mais limpinha pelo menos, né, gente? Não está limpa 100%, mas pelo menos está lavado os pratos. Essas panelas ficam aqui. Quando eu chego, está cheia de poeira, eu lavo de novo. Mas não tem outro lugar para guardar. Eu vou arrumar aquelas ali, porque se der um vento, aí elas caem, né? Fazem bagunça no chão. Aí aqui também eu derramo essa água. Ó, gente, vocês viram que eu estava gravando aqui fora mostrando as coisas. É, a organização, como é que estava indo das coisas e tudo mais, gente. Eu fui correndo tomar um banho. Estava muito, muito calor, gente. Eu estava com terra por todo lado. Na verdade, eu ainda estou com terra por todo lado aqui. Ó, meu cabelo eu não lavei, gente. Porque para lavar aqui com a cuia, tomando banho de cuia, como se diz, né? Que é colocando água, já que a gente ainda não colocou o chuveiro. Aí é ruim, mas eu estou passando a mão aqui, ó. Ainda tem terra. Não tirei a terra 100%, não. Deve ter tirado só uns 20%. Mas quando chegar em casa, eu lavo meu cabelo direito. Mas, ó, gente, juro, está duro de terra. Mas o importante é que eu tomei banho e esfriei um pouco. Porque eu falei, não dou conta, gente. Estava muito, muito calor. Aí já estamos aqui quase só branquinho, que está ali com a cara triste. Eu fico com dó quando eu estou saindo, que ele fica com aquela carinha triste. Ele não está querendo. Ele não está querendo. Ele deve estar querendo mesmo, viu, André? É. Aí, gente, já estamos já com tudo organizadinho. Olha, eu vou mostrar para vocês, gente, a sacola de roupa que vamos levar para casa, né? Que assim, se não fosse isso, a caminhonete não tivesse ficado pronta. Olha como eu estou vermelha, tem hora. Olha aqui, gente, está vendo? Por conta do sol. Aí, eu ia lavar tudo em casa para não estar levando. Mas, como a caminhonete está arrumada, graças a Deus, vai ser levada para lavar na máquina ou no tanquinho, hein? O André está falando isso, gente. Ele fica me assustando. Ele fala assim, que eu falo assim, que a caminhonete já está pronta. Aí, ele fala, não, vamos ver. Vamos fazer o teste. Ele não fez o teste dela pegando assim, não. Eu só dei uma voltinha aqui na frente e pronto. E olha o medo da pessoa que eu fico. Eu fico tentando ficar 100% com pensamento positivo e ele fica tentando tirar. Mas, gente, deixa eu mostrar para vocês o tanto de roupa que vamos levar para lavar lá. Essa sacola aqui toda cheia de roupa que a gente sujou só nesses dias que estava aqui, né? Nesses quatro dias. Mas também ficou umas da outra semana que a gente veio que também juntou com essas aqui, né? Mas olha o tamanho dessa sacola. O André já começou a fechar a porta porque a gente já vai, né? Já está indo. E branquinho já veio ali. Voltou agora. Correndo ele aqui. Ei! Ei! Bonitão! Bonitão! Vamos! Aí, gente, é isso, né? Vamos embora agora. Vamos para casa. Eu vou gravar um pouquinho ainda na ida, na estrada, para vocês verem como que ela ficou andando e tudo. Como que ela está. Eu estou aqui, gente, na sombra. Porque olha como é que está o sol aqui. E aí, eu fico afastando para cá. Mas eu vou gravar um pouquinho também para vocês verem o funcionamento dela. Vê ela indo. Pode ir, André, colocando. Vê ela indo também. Eu sei também que vocês estavam torcendo muito para que isso acontecesse, né? Para que ela ficasse pronta. E, gente, assim, não sei agora quando que vamos começar, né? Colocar a telha agora. Colocar essas coisas agora. A gente vai dar uma pausa aqui na construção também. Porque André vai ter que voltar a trabalhar e tudo. E o conserto da caminhonete também deu um abalo bom também, gente. Assim, né? Mas, enfim, né? Aos pouquinhos a gente vai construindo de novo. Já fizemos muito além do que a gente imaginou, né, gente? Do que a gente sonhou em fazer. Então, gente, então é isso. Eu vou finalizar aqui. Tá, eu vou finalizar aqui com vocês. Mas eu vou continuar a gravação quando a gente estiver indo um pouquinho da ida para vocês verem. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Ó, gente, já estamos indo. Vamos com Deus. Que Deus nos proteja. Vamos embora. É, tem tempo que ela não desce saque mesmo. Viu? E ela tá toda exibida. André tá com medo, gente, do combustível. Porque André colocou esse combustível e só ficava... Foi na... Quando ela pentecou, não foi? Foi. E aí André tá com medo do combustível. Isso. A gente não sabe como é que ela ficou agora, né? Aham. A André tá com medo de não dar pra chegar lá na cidade. Mas vai dar. É pertinho. Não tô nem na reserva. Não, né? Ah, não. Então vai dar, uai. Ela vai e vem na reserva. Mas não sei. Só não sei que ela fique beberrona, né? Ela é beberrona. É. Ela não é tanto, não. Não. Ela faz sete. Seis, sete. Oi, gente. Tá vendo? Estamos indo com a nossa azulzinha. Então é isso, gente. Tchau. 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 Tchau.